Música Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar pra quê? Deixe-me quedar. Deixe-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas a mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Música